E aí galera, beleza? Daniel aqui com mais um vídeo no canal. E hoje é um vídeo muito interessante, eu vou falar de mistérios sem solução. Isso mesmo, coisas que os jogadores sabem que tem alguma coisa por trás, porém ainda não foi resolvido. Talvez no futuro, ou você seja um cara do futuro e já saiba, mas a gente aqui ainda não. Se você gosta dessas coisas, easter eggs, curiosidades e mistérios do mundo dos games, por favor, deixa o like aí e se inscreva no canal Novato, você se inscreve e ative o sino. Fazendo isso, você vai estar ajudando demais esse canal aqui. E dá aquela moral pra gente, até porque estamos postando vídeo todos os dias aqui. Se quiser dar uma ideia de vídeo e conversar com a gente, o Instagram tá na descrição aí ou na tela. Então, segue nós e sem mais, bora para mistérios sem solução. Começando com o Cyberpunk 2077 e um mistério cabuloso, intrigante. E galera, eu tô falando de monumentos em pontos específicos do Cyberpunk 2077. E o que intriga o pessoal é que, nesses monumentos, tem uma numeração, uma espécie de código. O código é FF06B5. Você encontra ele em todos os monumentos. Só isso aí já bastava pra galera criar teorias e achar que tem alguma coisa aí. Se cavar, encontra. E, pra deixar tudo mais curioso, em alguns desses monumentos, há pessoas orando. Como se fossem monges. Eles estão de joelhos, orando por alguém. Ou pra alguém. E eu nem preciso dizer pra vocês que, nesse exato momento, tem muitos jogadores empenhados em descobrir o que é isso aí. Qual o complemento? Porque é quase certeza que tem um. E, pra deixar tudo muito melhor, recentemente, o designer-chefe de Cyberpunk 2077 estava em live. E, claro, que começaram a perguntar sobre esse código e se ele tinha algum complemento. Ele enrolou, enrolou, deu mais uma enrolada e, no fim, disse que não podia falar muito sobre isso. Mas, afirmou que sim, tem um complemento. Existe sim um segredo por trás dos monumentos, por trás dos códigos. E ele tem certeza que, mais cedo ou mais tarde, a comunidade vai decifrar. E, já que o assunto é mistério e sem solução, vamos aqui com Half-Life, porque esse jogo tem um. Tudo começou depois de uma entrevista com três desenvolvedores de Half-Life. E, durante essa entrevista, os três foram convidados a assistir uma speedrun. Você tá ligado, né? Aqueles jogadores que zeram o jogo no menor tempo possível. E a ideia aqui era impressionar os três desenvolvedores com o cara zerando o jogo de uma forma muito, mas muito rápida. Galera, só que não foi bem assim que aconteceu. Em certo ponto da speedrun, quando o player tava com uma caixa na mão, os desenvolvedores falaram sobre um tal de bebê. Ah, ele vai ter que colocar um bebê ali e tal, como se fosse um macete. Só que, pra surpresa do cara que tava jogando, isso era desconhecido. Então, eles começam a fazer comentários sobre esse macete, que até então é desconhecido pela comunidade. E segundo os desenvolvedores, caso alguém descubra esse macete, o macete do bebê, o tempo da speedrun vai cair pela metade. E o curioso aqui é que a ideia inicial era fazer com que os caras ficassem espantados, mas no fim, os próprios desenvolvedores ficaram meio que... Como assim? Ninguém descobriu isso ainda? Eu nem preciso dizer que a comunidade de speedrunners ficou inflamada, né não? Mas também pode ser que tenha sido uma trollagem dos caras. Talvez eles tenham percebido que estavam tentando impressionar eles e eles não, vamos meter o louco aqui. Mas, tem um outro lado também. Nessa fase, nesse local ali perto, existe um bebê ou um boneco. Só que, já tentaram de todas as formas desbloquear esse tal macete e ninguém conseguiu até o momento. Mistério sem solução. Esse mistério aqui, galera, eu já tinha citado no canal, porém o YouTube derrubou o vídeo. Achou um pouco pesado, então eu tive que dar uma editada pra poder mostrar pra vocês aqui. Também é um mistério sem solução, só que esse antigo é um jogo de Playstation 2. Bora ver. Driver Parallines é um jogo que segue a receita do nosso querido GTA, pra não dizer outra coisa. Tá ligado aquela frase, copia só não faz igualzinho? Então, é bem por aí. E como uma co... E como um jogo semelhante a GTA, ele tem um mapa gigante para ser explorado, polícia no seu pé caso você faça merda. E easter eggs que estão divididos dentro do mapa, em locais que você pode ir, caso tenha simplesmente a localização. Ou easter eggs que só podem ser vistos se você estiver fazendo uma missão específica. Mas isso vai ficar para um futuro vídeo, porque o que eu quero falar aqui pra vocês é algo cabuloso. E tem que ter atenção total. Assim como em outros jogos, o protagonista desse jogo tem o seu cantinho seguro. Tá ligado? A casa onde o mundo pode estar acabando. Se você entrar, já era. Tá de boa. Então, aqui também tem esse local e é um apartamento muito bonito. Só que ele não vai ficar assim por muito tempo. Em um momento do jogo, o apartamento vai estar interditado. E o local onde ele mora vai ficar todo zoado, cheio de pichação. E é aí que as coisas acontecem. Como eu disse antes, o apartamento está todo zoado, pichado. Com vários símbolos na parede, referência a um antigo protagonista da série. Mas o interessante mesmo está no chão desse local. Se você olhar bem, vai ver que houve um assassinato. Tá até a marcação do corpo da pessoa que foi assassinada. Do lado esquerdo está escrito com sangue a palavra Help Me. Provavelmente feita pelo assassino, tentando reproduzir as últimas palavras da vítima. Cabuloso, né? Mas não para por aí. Galera, pasmem no que vocês vão ver agora. Galera, isso é incrível. O provável assassino pode ser BR. Porque ele deixou escrito ali em português. Mano, que louco. E o problema é que o jogo não fala nada sobre isso. Ninguém vai saber. A única coisa que podemos fazer é criar teorias. Onde você for que tiver um tópico sobre esse assunto, você vai ver várias pessoas criando muitas teorias. Dizendo que os caras são ateus. Os caras que criaram o jogo. Vai ter gente indo mais longe falando que o jogo é de Satanás. Que é bagulho do Satanã. Mano, é uma história mais doida do que a outra. Galera, eu pesquisei muito sobre esse mistério no jogo e não encontrei nada. Porém, eu achei algo que possa ser que tenha alguma relação. E vocês vão entender. Já adianto que é meio polêmico, mas bora lá. Galera, no passado existiram celas onde pessoas ficavam presas até a morte. Isso mesmo. Elas ficavam dentro sem comer, sem beber, até morrerem. Enfim, quando as celas eram abertas, A única coisa que era encontrada lá dentro, fora os corpos, Eram mensagens na parede. E várias dessas mensagens eram colocando em dúvida a existência de Deus. E várias das frases eram Não há nenhum Deus. O que eles queriam dizer com isso é que se por um acaso existisse um, Ele não deixaria aquilo acontecer. Galera, eu tenho a minha crença, eu acredito em Deus e eu não vou entrar em polêmica, tá? Então, se vocês quiserem entrar nos comentários, é por conta de cada um. Mas, é isso. Agora vamos voltar ao jogo, onde eu acho que tem uma conexão. O assassino, ele escreveu isso porque ele quis dizer, Ó, se tivesse um Deus, ele não deixaria eu fazer isso. Não, é certeza, mas pode ser que tenha uma ligação entre as duas coisas. Lembrando que o jogo não está modificado. Você pode ir na versão de Playstation 2 ou na de PC, que vai estar desse jeito. E aí, será que os caras colocaram isso como um mistério que possa ser resolvido? Mano, não sei. Só sei que é muito curioso e eu queria saber de vocês. O que acham? Caso alguém saiba alguma coisa que eu não sei, posso agregar? Mano, comenta aí embaixo. Eu estou muito curioso para saber nos comentários. Se você sabe algo sobre esse caso ou se você tem uma teoria foda. Comenta aí que eu estou curioso. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Não, estou ligado. Você já fez isso lá no começo porque você é foda. Você é um cara incrível. E se quiser trocar ideia, conversar, mano, me segue no Instagram. Tá aí, tá na descrição. Segue nós, manda mensagem. Tamo junto. Fiquem com Deus que é a base de tudo. E até.